Lá pela direita, o Dida, levantou, bola boa! Gol do Botafogo! São 12 minutos de jogo em Campinas, o Botafogo ainda não tinha chegado, mas chegou e fez o gol, hein? Fica a dúvida se a posição era boa do jogador do Botafogo para fazer o gol, quando a bola foi levantada para a área. Está na bola Mancuso, 1 para o Botafogo, 0 para a ponte, aí vem a bola do Mancuso, gol da ponte! Rômulo subiu lá com o zagueiro Leandro Silva, ponte preta está empatando a partida aqui no Moisés Lucarelli com 31 minutos do primeiro tempo. Rômulo, camisa número 9, empata o jogo! Olha que escapada bonita, está chegando o Márcio, vai fazer o gol, tirou do goleiro, golaço! Gol! Virada da ponte preta, Márcio Diogo! Imediatamente após o gol de empate, o zagueiro do Botafogo cabeceou para trás. E o Márcio Diogo com calma, tirou do goleiro e empurrou para a rede. Ponte preta vira 2 a 1, olha a confusão na área, e aí o Everton Santos de pé direito coloca no meio do gol. Ponte preta faz o terceiro aqui em Campinas, o goleiro foi nos pés ali do Ricardinho, 3 para a ponte preta, 1 para o Botafogo. Ponte preta faz o cinco. Obrigado.